Olá amigos, alô você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista, desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela licença concedida, para que a gente possa entrar a sua casa com o nosso Band Litoral, uma manhã gostosa, agradável, uma manhã quase de inverno, feriadão prolongado, nosso plantão jornalismo aqui, alô Papa Léguas, Paulo Barrio está com a gente aqui, nossa equipe de plantão, levando o melhor da informação ao senhor, a senhora que está ligadinho aí na tela da Tati Band Litoral, aliás, feriado prolongado Corpus Christi, muitas pessoas desceram a serra em direção às praias, praias que vão aí provavelmente ficar lotadas, o pessoal veio curtir dias de folga, a expectativa da Ecovias, a concessionária responsável que administra o sistema Anchieta Imigrantes, é que 260 mil veículos estejam aqui no Litoral Paulista, neste feriado prolongado, é muita gente, é muita gente, e é claro que a previsão do tempo ajudou também, sol, né, temperaturas variando de 26 a 30 graus, aliás, domingão com sol, olha só, o pessoal vai poder aproveitar o último dia de descanso com sol nas praias, e o que a gente quer? Sensação de segurança, não é verdade? Pra você que está em casa tomando café, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado a todos que estão conosco, servido um cafezinho aí, Alô Zé, bora fazer um café Zé, dona Maria, larga a louça na pia, porque é hora de informação aqui na tela da Tati Band Litoral, com o nosso Band Litoral, digo isso porque a insegurança tem feito aí, uma avalanche na cabeça das pessoas, todo mundo preocupado, né, as pessoas preocupadas com a situação da segurança, e olha, no Guarujá, a gente está vendo aí, o feriado está aí, muita gente se dirigiu ao litoral, né, muita gente está curtindo a praia, mas, atenção, vai pra praia, leve o mínimo possível, reloginho, celular, correntinha, não leve, não leve, leve apenas um cartão que dê tempo de você bloquear no banco, caso aconteça, Deus livre e guarde, não acontecerá, mas caso aconteça um cartãozinho só pra você poder bloquear, não leve muita coisa pra praia. Olha só, no Guarujá, você vai ver agora, com o Vinícius Farias, homens desfilam e, olha, intimidam a polícia militar, a polícia civil, as forças de segurança da nossa região e também do nosso país, porque os caras, cara de pau, desfilaram nas ruas do Guarujá, é, rapaz, com armas de grosso calibre, ali, parecia o carnaval da bandidagem, o carnaval dos bandidos, olha lá, vai vendo aí, olha, tem as imagens, os caras, olha lá, olha, com arma de grosso calibre, quem traz os detalhes é o Vinícius Farias. As imagens gravadas por um comparsa mostram um grupo de criminosos ostentando armas de fogo, são três pistolas e até um fuzil. O vídeo foi gravado na rua Argentina, no morro da Vila Baiana, em Guarujá. Em um determinado momento, quem grava as imagens debocha da polícia. Se liga, se liga, olha o Miguel, mais procurado pela choque. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, três indivíduos já foram identificados. Acredita-se que o vídeo seja uma resposta ao anúncio do reforço da tropa de choque, feito na última terça-feira pelo comando da PM na capital. A medida foi tomada após reivindicação da prefeitura, que apresentou um levantamento das ocorrências dos últimos dois meses, quando os índices de criminalidade na cidade aumentaram. Essa é a realidade, né? A realidade da comunidade, a realidade, mas que não pode ser vista assim. Nós não podemos deixar estas cenas se repetirem. Estas cenas lamentáveis. Os caras estão rindo na cara das autoridades. Esta que é a grande realidade. Eles desfilando com armas de grosso calibre, eles estão rindo na cara das autoridades. E é mais um episódio que acontece no Guarujá, lá na Pérola do Atlântico. É mais uma cena lamentável. E não só... Essa cena aí é um escândalo pra gente mostrar na imprensa um troço desse aí. Mas é necessário mostrar pra que a polícia corra atrás deles. Três parece que já foram identificados. Agora falta capturar também, né? Não adianta identificar e deixar os caras soltos por aí. Tem que levar agora em consideração que já identificaram três. A polícia já identificou três. Agora tem que levar os caras pro Chilindró. Os caras têm que ser presos. Porque se eles desfilam com arma de grosso calibre, como essas cenas estão mostrando, o que são capazes de fazer com o senhor, com a senhora que tá em casa, que vai na padaria, que vai no bar, a senhora que vai passear com a sua família, se eles estão com esse armamento pesado, desfilando e mostrando. Porque isso aí é uma gozação com a cara da polícia. Ó, nós estamos armados. Nós vamos sair, fazer e acontecer. Isso não pode acontecer. As autoridades precisam tomar rapidamente uma atitude em relação a essas cenas. E é claro, três aí identificados que eles vão pagar logo na justiça. Porque tem que ser, todos, o bando todo tem que ser capturado rapidamente. Agora vamos trocar imagem. Veja só essa imagem aí. Veja só. É um revólver e uma bolsa. O que é um revólver e uma bolsa, não é mesmo? Diante daquele armamento pesado. Mas olha só, gente. Um criminoso de 47 anos, de idade, ele que era lá na capital paulista e morava no bairro Paicará, também no Guarujá, foi preso em flagrante após roubar uma mulher. Detalhe, detalhe. Põe a foto dele aí, ó. Ah, borrou, né? Não pode mostrar a cara do miserável, é isso? Bota a cara dele. É, tá borrado, tá bom, vai. Esse aí é o cara. Detalhe, gente. Ele já foi preso 10 vezes e estava nas ruas novamente há pelo menos 3 meses. O detido, olha só a ficha, olha a capivara desse safado aí, ó. Olha só, o detido já havia cumprido pena 3 vezes por furto, 2 tentativas de roubo, 4 vezes por roubo consumado. E ele tem também na ficha criminal dele, um homicídio, um homicídio, é? Uma equipe da 5ª Companhia da Polícia Militar Ambiental Marítima, ali do 3º Batalhão Ambiental, estava indo em direção ao Iate Clube de Santos. Vai vendo a história e aí essas imagens que vocês estão vendo do produto do roubo desse safado de 47 anos, que era da Capitão e morava no Pai Cará, no Guarujá. As equipes iam lá pro Iate Clube de Santos e aí se depararam com um homem de bicicleta, o tal aí, pedalando em alta velocidade. O cara estava fugindo. Ele estava fugindo, ele disparou ali com a bicicletinha dele pela calçada e atrás vinha uma mulher correndo em desespero. Eu creio que a mulher devia estar assim, pega ladrão, pega ladrão, porque hoje é a frase que todo mundo grita, né? E aí, a mulher que era vítima informou aos policiais que tinha acabado de ser assaltada, o homem tinha levado a bolsa dela e alguns pertences. E aí, segundo a vítima, o homem estava armado e a ameaçou atirar caso ela não entregasse a bolsa e os pertences. Depois do assalto, aí o homem tentou fugir de bicicleta, mas foi pego em flagrante esse criminoso que foi localizado junto a ele, que os policiais conseguiram pegar em flagrante, junto a ele tinha um simulacro de revólver e dentro da bicicletinha, da cesta da bicicletinha dele ali, no equipamento do veículo ali, da bicicleta, estavam pertences, documentos, cartões de crédito, de débito, valor em espécie. O PS tinha dezenas de vale-transporte e ainda dois celulares. O cara de pau, é claro, foi encaminhado à delegacia, sede do Guarujá, e vai permanecendo aí à disposição da justiça. E aí você veja no detalhe, pode voltar aqui, o cara tinha uma ficha criminal extensa, rapaz. Já roubou, já furtou, tem até homicídio. E é claro, estava há três meses livremente passeando pelas ruas. Um bom menino? Não. Se fosse um bom menino, e se o sistema prisional tivesse revertido a situação, convertido ele, eu sei lá o raio que fala, porque o cara tem que ir lá pra aprender, né? É um reaprendizado. Ressocializar. Obrigado, diretor. Ressocializar. Ressocializou uma óbvia, porque o cara, em todos os crimes que tem, saiu e aqui fora cometeu mais um roubo. A mulher aí conseguiu recuperar e graças a Deus ela não sofreu nenhum problema mais grave, não foi algo mais grave. E o cara agora volta pra onde não devia ter saído, de onde não devia ter saído, que é pra cadeia. Esta que é a grande realidade. Tem mais imagens aí, é isso? Ah, não acredito. O que que foi, diretor? Um peladão? Como assim um peladão? Tem um peladão, é isso? Um criminoso peladão. Olha essa história. Cubatão. Essa história também deu o que falar. Olha só, gente. A história é o seguinte. Um homem, um homem, surtou. Ele gritou com a irmã dele na janela do prédio, ali em Cubatão. Um gritou e falou, vou matar você, eu vou matar você. Ele surtou e queria matar a irmã. Desceu as escadarias de um andar do prédio, hein? E queria ir atrás da irmã. Só que no caminho, ele entrou na casa de um vizinho idoso de 62 anos. E ele golpeou esse vizinho com uma faca. Ele deu golpes de faca no vizinho. É uma brincadeira. Cadê a imagem do peladão? Tem aí? Olha lá. E aí você vai vendo no detalhe. Ele fez isso tudo aí. O peladão. É, vamos falar pra você, gente. Não faltava mais nada, né? Não faltava mais nada. Olha só, gente. Este homem tem 37 anos e foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Após correr pelado e cortar as mãos da irmã, além de esfaquear o rosto de um vizinho, como eu disse. O caso aconteceu na última quarta-feira em Cubatão. Veja no detalhe que o rapaz sem roupa, ele até sai rolando nas escadarias ali, né? A Gugu ainda acabou, conseguiu quebrar a porta do prédio. Porque a irmã, o cunhado tentaram fugir e se esconder. Eles estavam nesse pedaço aí, né? Nessa porta, nessa saída do prédio ali. E aí eles tentaram... E houve essa correria, o cara armado com uma faca, o cunhado conseguiu deter ele, a irmã conseguiu desarmá-lo também. O crime aconteceu no conjunto residencial Rubens Lara, no bairro Jardim Casqueiro. O agressor discutiu com a irmã, que tem 33 anos, gritou, ameaçou e fez toda essa atrocidade aí. Inclusive, vitimizou aí um vizinho de 62 anos, com golpes de faca no rosto dele. Meu Deus do céu! Depois de agredir a irmã, o vizinho, o homem foi contido pela polícia e preso em flagrante. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem correu atrás da irmã do cunhado, tentaram ali entrar em luta corporal e dá pra ver que as cenas são lamentáveis. O homem acabou sendo contido pelo cunhado, foi imobilizado, a irmã conseguiu tirar a arma dele, a polícia foi acionada e aí ele foi levado, preso em flagrante. São alguns dos destaques desta semana, infelizmente não são casos legais, pra se falar num final de semana de feriado prolongado, mas são assuntos que provavelmente mexeram com a sua vida aí, na sua região. Guarujá e Cubatão em evidência nas páginas policiais. Eu vou tomar uma água rapidinho, dois minutos e eu volto com o nosso Bande Litoral. Não saia daí, porque olha, ainda hoje tem aulão na praia. Tem coisa boa também no Bande Litoral, não é só coisa ruim não. Tem aulão na praia, mas vamos falar da ecopemeira. Tem muito assunto, não saia daí e eu te aguardo no nosso WhatsApp Tati Bande Litoral. Até já! Já estamos de volta com o nosso Bande Litoral às manhãs com informação aqui na Tati Bande Litoral. Quanto mais Bande, melhor. Não perca, hein? Não perca toda terça-feira, 10h30 da noite, na linha de shows da Bande, você vê Masterchef, a edição número 10, hein? Imperdível, às 10h30 da noite, só aqui na Tati Bande Litoral, Masterchef, um elenco de primeira. E é claro que a competição gastronômica mais gostosa e mais vista do Brasil está na tela da Bande. A Baixada Santista assiste pela Tati Bande Litoral. Quanto mais Bande, melhor. Aliás, mandar um abraço também para Adriana Araújo, o Eneg, Douglas Santucci, toda a equipe do Jornal da Bande, pelo novo Jornal da Bande, que estreou na última segunda-feira. Opa, você viu quatro pontos. Ai, não pode falar. Deu bastante ponto! Deu muito ponto, hein? Ficou legal, parabéns. Adriana, o Eneg e toda a equipe do Jornal da Bande, a grife da notícia. Este jornal é imperdível. É o melhor da TV brasileira, com certeza. Olha, gente, o dia dos namorados está chegando. Amor, I love you! Já comprou um presentinho para o seu namorado? Para a sua namorada? Não? Ô, seu... Ó, eu vou falar. Não pode esquecer do namorado e nem da namorada, hein? O Fábio Garcês foi às ruas aqui da Baixada Santista. E ele traz para a gente detalhes. Detalhes, para a data não passar em branco. Roda aí, deixa eu ver. A Débora espera gastar até 100 reais com um presente para o dia dos namorados. Vou pesquisar mais. As coisas estão muito caras. Pode ser um perfume, estou vendo ainda. O José está casado há 50 anos. Ele conta que a esposa Alda é a sua eterna namorada. E no dia dos namorados, espera surpreender a amada. Tudo que ela merece, né? 50 anos junto, não é fácil. Mas ela perseverou e nós estamos juntos aí. Chocolate, flores, vai ganhar o pacote completo. Vai ser surpresa. A Michelle acredita que vai gastar mais de 100 reais com um presente para o marido, Matheus. Não vai passar em branco, não. A gente vai fazer um jantarzinho em casa mesmo. E o presente é aquilo que a gente vai precisar, né? A gente vê que cada um está precisando, vai na loja e escolhe juntos. Segundo uma pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Cientista do Vale do Ribeira, 39% dos moradores da região pretendem gastar com presente para os dias dos namorados até 100 reais. E os itens mais procurados são os chocolates e as flores. E no comércio, o amor está no ar e nas vitrines. Como neste shopping de Santos, que está pronto para receber os apaixonados. Aquece o mercado, aquece o varejo e também os serviços. As pessoas, elas querem presentear, elas querem se presentear. Então a gente tem que estar preparado para receber o público. O gerente dessa loja se preparou para a data. E aqui é possível encontrar livros com preços a partir de 50 reais. Estamos preparados, sim. E se Deus quiser, esse ano aqui vai dar um up no nosso movimento. Nessa outra loja, o dia dos namorados vai ser especial. Como explica a Eduarda. A gente vai ter uma encomenda escrito I Love You. Vai na caixinha de donut, recheado, tem Nutella, tem descontinho. A gente também vai fazer bilhetes. Aí você manda o seu bilhete que a gente escreve. É o melhor presente para o dia dos namorados. E agora é só escolher o presente para a pessoa amada. As compras do dia dos namorados. Está todo mundo separando um troco, hein? Separa um troco. Que seja uma flor, viu? Olha, dia dos namorados, você pode dar uma flor, um café da manhã. Você pode massagens. É muito bom também. Por que não? Então, a noite, vamos lá, vinhozinho. Hum, vinhozinho. Aquele fundi. É legal, né? Muitas dicas para você curtir. A noite dos namorados ou o dia dos apaixonados. O dia dos namorados. Vale a pena mesmo, viu? Agora, para quem gosta de atividade física, presta atenção. Para tudo agora que a senhora está fazendo aí. A senhora tem mais de 50 anos? O senhor tem mais de 50? Menos? 30? 20? Não importa a idade. Sabe por quê? O aulão que é feito pelo Binho, na Praia Grande, gente, é sensacional. O homem é um policial militar aposentado. Veio morar na Praia Grande. Começou a dar aula no condomínio dele. Olha a aula aí, ó. A aula não deu muito certo só no condomínio, não. O condomínio ficou pequeno. Hoje são quase 100 pessoas participando. E como eu disse, não importa a idade. Seja você de 20, 30, 40 ou até de 90 anos. Dá o play, deixa eu ver a reportagem aí. Se o ditado diz que quem canta seus naros espanta, imagina o que acontece para quem dança. A ideia do aulão partiu do Binho, que veio da capital paulista e mora há quatro meses em Praia Grande. O policial militar aposentado se formou em educação física e decidiu compartilhar seus conhecimentos com mais pessoas. O meu objetivo é trazer alegria e felicidade para essa galera toda que vocês estão vendo. A atividade tem ajudado dezenas de pessoas, como a dona Maria Evaristo, que participa de camarote. Ela tem 94 anos, adora música e é claro que até arriscou uns passinhos ao lado do professor e amigo. A aula tem dado tão certo que tem gente que vem de longe para dançar. A Aparecida, por exemplo, tem 77 anos, veio de Sumaré, interior de São Paulo. Para ela, a aula é um santo remédio. Eu tenho que fazer todo dia, isso é uma beleza. O que a senhora sente quando vem para a aula? Muita alegria, agradecimento a Deus por estar aqui, por essa oportunidade. Achei muito legal, muito legal mesmo. Eles adoram ela, é uma felicidade ter isso de final de semana, eu achei muito legal. Nossa, eu adorei, não falta um dia. A gente tem acompanhado aí o professor, ele está aqui há pouco tempo, mas é um cara muito bacana. E é muito legal a gente estar se movimentando aqui com o povo, né, meu? É muito legal fazer ginástica de manhã aí. Nossa, prazer, felicidade, muita agitação no corpo, que a gente precisa mesmo. Primeiramente, temos que trabalhar a mente, primeiramente a mente, para depois cuidar do corpo físico. Eu não dou nem um polichinelo abdominal, nada disso, por quê? Como vocês veem, tem muitas pessoas de idade, então eu tenho que fazer um exercício bem leve, trabalhando os ombros, braços e pernas, sem pular, bem tranquilo. O projeto começou há pouco mais de dois meses no prédio do Binho, com apenas cinco pessoas. Hoje, depois do sucesso das aulas, eles estão aqui, na faixa de areia da praia, no bairro Oceã, em Praia Grande. E são quase cem pessoas que participam. As aulas, todas de graça. Agora, o meu objetivo, junto com essa galera linda, é tentar arrumar uma tenda, uma tenda fixa. Por quê? Como vocês estão vendo, muitas pessoas de idade. E tendo essa tenda fixa, vai ter a cobertura do sol e vai ter também a cobertura da chuva. No fim da aula, o professor ainda faz uma fila com os participantes e leva eles até a beira-mar para molhar os pés. Um encerramento relaxante. São uma hora que o pessoal passa com a gente aqui, a pessoa se distrai, a pessoa relaxa, trabalha o corpo, mas bem gostoso. Ele chega a suar, mas é um suar gostoso, não é um suar cansativo. Então, para mim, isso é muito, muito gratificante. Bacana demais, né? E olha, essas aulas, as atividades, hoje, por exemplo, está acontecendo, tenho certeza. É, vai acontecer. Já, já, depois do banho de litoral, você pode ir lá falar com o Binho. Fica ali na praia do Oceã, em Praia Grande. Geralmente, começa às nove, nove e meia, vai até às dez, dez e meia. Acabando o banho de litoral, o senhor, a senhora, corre para o Oceã e você vai conseguir pegar a aula aí do Binho ainda hoje. Vai correndo, porque é de graça. E toda sexta, sábado e domingo, ele faz essa atividade com todas as pessoas. É só chegar e se divertir junto com eles, viu? Muito bacana, né? E eu te aguardo no nosso Atestate Banho de Litoral. Até já! E olha, com essas imagens, eu quero encerrar o nosso Banho de Litoral, não tenho mais tempo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua audiência. Lembre-se que a melhor programação da TV brasileira é aqui, é a Banho. E nós, da Baixada Santista, somos Tati Banho de Litoral. Domingo tem Perrengue, o melhor programa de humor da TV brasileira. Tchau, pessoal, até a próxima edição. Juízo! Tchau, 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 tchau.